Olá a todos, hoje vamos conhecer alguns recursos do mundo que ajudam você a interagir com outras pessoas. E um desses recursos é o fórum. Ele é representado por um ícone com dois balões, um azul e um verde, como este aqui. E existem vários fóruns que são disponíveis para você. Aqui a gente tem a Hora do Cafézinho, que é um espaço para você escrever e interagir com seus colegas de sala. Então é como uma Hora do Cafézinho mesmo, num ambiente real. Já o fórum de notícias, logo abaixo, ele é um fórum onde somente a equipe do curso, tanto o professor, o tutor ou o coordenador, pode publicar. São notícias relacionadas à disciplina, ao curso, que você vai precisar saber. E ele fica sempre aparecendo neste bloco aqui. As últimas notícias aparecem aqui. Então é fácil acompanhar. Outros fóruns que são muito utilizados são os fóruns de dúvidas da semana, que você vai encontrar no final de cada semana. Esses fóruns são espaços onde você vai poder interagir tanto com o tutor, com o professor ou com seus colegas. Outro recurso do mundo para você interagir com pessoas é o recurso de mensagens. Então aqui na terceira coluna você tem o bloco mensagens, que você pode clicar neste link. Ou então vir no bloco administração, clicar em minhas configurações de perfil, também tem o link de mensagens. Esses dois caminhos te levam para a área de mensagens. Então agora clica nele. E aqui você chegou na página de mensagens, que está relacionada ao seu perfil e não mais àquela disciplina que você estava realizando. O que isso significa? Significa que você pode ter acesso, pode se comunicar através de mensagens com qualquer pessoa vinculada ao curso, e não só àquela disciplina específica. Então você pode pesquisar aqui qual a pessoa que você quer entrar em contato. E aí você tem a opção de adicionar essa pessoa ao contato. Isso é muito útil para você conseguir acessar as mensagens trocadas com ela mais facilmente. Então sempre adicione alguém que você entra em contato frequentemente. e aqui manda uma mensagem. Olá! Para retornar à sua disciplina, venha no bloco navegação, em meus cursos, e escolha a disciplina que você quer retornar. É isso, pessoal. Até a próxima!